O que é isso? Olha a distância do buraco, onde ele tombou. Olha só, estou caminhando ainda para chegar onde ele começou a cair. Olha só. Olha o buraco que derrubou ele. Olha a distância que ele foi cair. Dá mais de 50 metros. Onde ele voou, que bateu a roda, que ele sacou e saiu arrastando. Mais de 50 metros. Sorte. Sorte mesmo, hein? Graças a Deus que ele não se machucou sério. Rasgou, cortou o joelho. Rasgou a roupa. Olha só, pessoal. Graças a Deus que não aconteceu nada com ele. Tu é doido? Eu vi tudo na hora. Eu pensei que ele não fosse escapar. Ele caiu de cabeça. Na frente da moto. Ele sacou a moto. Ele foi na frente. A moto saiu atrás dele. Ele decolando na frente. Eu vim a ver a capoeira cobrindo eu desde distância pra poder... Eu não... Ninguém vê o chão, assim, os buracos. Tem que ver... A poeira que eu vi no vácuo dele, eu passei por... Foi na hora que eu passei por outro lado. Você acha que vim todo o tempo dele atrás de mim, na minha cola, durante... Não, eu saí justamente por causa de... A poeira é que derruba. A poeira cobre o buraco e o cara cai. Vacila mesmo. O rapaz que passou aqui disse que na semana passada morreu um lá na frente. Porra, Luca, volta. Bota lá no carro, vai. Tá mais perto e plantar o carro do Edilson. Trilha, você tem que ir, tem que ir na moral. Aí tu tava sossegado. Tu se garante, a gente sabe de moto, mas aí foi o buraco mesmo. Não sei pra onde não. É, porque isso é mais fácil. É mais fácil. O buraco ali era grande. Vamos lá. Filmei. 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 É pessoal, a gente vai seguir agora, tentar chegar em casa, levando ele e botando a motocicleta no salto, na frente tem carro de apoio pra gente chegar em casa. Valeu.